Estamos voltando com mais informações sobre o eclipse solar anular que acontecerá amanhã, dia 26 de fevereiro de 2017. Todos sabemos que o eclipse começa em horários diferentes em cada local do Brasil. Isto tudo depende da distância em que cada cidade está do meridiano central, ou seja, da longitude. Aqui falaremos a hora em que o eclipse inicia nas capitais, e as capitais onde o eclipse não será visível. As imagens do site Climatempo também mostrarão como o sol estará em cada horário. Não temos como falar das outras cidades, porque são muitas, por isso se oriente pela capital mais próxima a você. Agora nós vamos falar o nome das capitais em ordem alfabética, a hora de início, o ponto máximo do eclipse e o fim. A capital Aracaju terá início às 11 horas e 2 minutos, o ponto máximo às 12 horas e 19 minutos e o final às 13 horas e 31 minutos. Em Belém do Pará não será visível. Em Belo Horizonte se inicia às 10 horas e 16 minutos, o ponto máximo às 11 horas e 43 minutos e o final às 13 horas e 10 minutos. Em Boa Vista não será visível. Em Brasília se inicia às 10 horas e 24 minutos, terá seu ponto máximo às 11 horas e 37 minutos e terá seu final às 12 horas e 51 minutos. Em Campo Grande se inicia às 7 horas e 57 minutos, terá seu ponto máximo às 9 horas e 10 minutos e terá seu final às 10 horas e 28 minutos. Em Cuiabá inicia às 8 horas e 13 minutos, terá seu ponto máximo às 9 horas e 10 minutos e terá seu final às 10 horas e 11 minutos. Em Curitiba se inicia às 9 horas e 54 minutos, terá seu ponto máximo às 11 horas e 20 minutos e terá seu final às 12 horas e 50 minutos. Em Florianópolis terá início às 9 horas e 51 minutos, terá seu ponto máximo às 11 horas e 20 minutos e terá seu final às 12 horas e 52 minutos. Em Fortaleza nem dará para ver a olho nu, mas terá início às 11 horas e 45 minutos, terá seu ponto máximo às 12 horas e 28 minutos e às 13 horas e 10 minutos termina. Em Goiânia também, apenas um pedacinho do sol, terá seu ponto máximo às 10 horas e 18 minutos, seu ponto máximo às 11 horas e 31 minutos e às 12 horas e 46 minutos termina. Em João Pessoa inicia às 11 horas e 23 minutos, terá seu ponto máximo às 12 horas e 32 minutos e às 13 horas e 36 minutos termina. Em Macapá não será visível, em Maceió terá início às 11 horas e 10 minutos, ponto máximo às 12 horas e 25 minutos e final às 13 horas e 35 minutos. Em Manaus, não será visível, em Natal terá início às 11 horas e 30 minutos, ponto máximo ao meio-dia e 34 minutos e o final às 13 horas e 32 minutos. Em Palmas, às 10 horas e 55 minutos inicia, 11 horas e 45 minutos terá seu ponto máximo, quase nem dará para ver e às 12 horas e 35 minutos termina. Em Porto Alegre, a capital onde mais dará para ver o eclipse aqui do Brasil, terá início às 9 horas e 44 minutos, às 11 horas e 11 minutos atinge seu ponto máximo e às 12 horas e 45 minutos. Porto Velho, não será visível, em Porto Velho, não será visível, em Recife começa às 11 horas e 19 minutos, atinge seu ponto máximo às 12 horas e 30 minutos e terá seu final às 13 horas e 37 minutos. Em Rio Branco, não será visível, em Rio Branco, não será visível, no Rio de Janeiro, terá início às 10 horas e 10 minutos, às 11 horas e 40 minutos, atinge seu ponto máximo e às 11 horas e 40 minutos, atinge seu ponto máximo e às 13 horas e 40 minutos, atinge seu ponto máximo e às 13 horas e 27 minutos termina. Em São Luís, não será visível, em São Paulo, em São Paulo, terá início às 10 horas e 2 minutos, terá seu ponto máximo às 11 horas e 30 minutos e acabará às 12 horas e 59 minutos. Teresina também será praticamente invisível, terá início às 11 horas e 38 minutos, ponto máximo às 12 horas e 13 minutos e às 12 horas e 47 minutos termina. Em Vitória, também vai ser praticamente invisível, terá início às 10 horas e 22 minutos, ponto máximo às 11 horas e 53 minutos e final às 13 horas e 21 minutos. Mais informações sobre Eclipse Solar de domingo, 26 de fevereiro de 2017, você encontra aqui. Até mais!